O que está acontecendo com o meu amigo? Já ouviu falar de edição genética? As mudanças são completamente imprevisíveis. Aumento da força... George! Velocidade... Uau! O fim está próximo. Por ter uma mente de meu próprio. Vou ser um piloto. O melhor da galáxia. O que é isso? Ei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.